Item 17, processo 48.500, 74.48.2007.24. Pedido de reconsideração com requerimento de efeito suspensivo, interposto pela Juru Mirim Energetica S.A., em face da resolução autorizativa 5.243 de 2015, que revogou a autorização de implantação da PCH Salgueiro, que é a avaliação do cumprimento da determinação de revisão de cronograma. Diretor relator, doutor Tiago Correia. Na 19ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL, em análise no termo de intimação nº 1, de 2013, lavrado pela SFG, decidiu revogar a Réa, a resolução autorizativa nº 1.011, que autorizara a Juru Mirim Energetica S.A. a estabelecer isso como prototão endepitente de energia, com a implantação da PCH Salgueiro, localizada no município de Salto e Itú, no estado de São Paulo. Nesse sentido, foi emitida a resolução autorizativa nº 5.243, revogando a mencionada autorização. Em 22 de 6 de 2015, a Juru Mirim interpôs recurso em face dessa resolução. Em 29 de 6, o processo foi a mim distribuído. Em 1 de 7 de 2015, o efeito suspensivo requerido acessório ao recurso foi concedido pelo diretor-geral, mediante o despacho 2.124, de 29 de junho de 2015. E o pedido de reconsideração foi julgado na 25ª reunião público-ordinária de 2015, com consequente a missão do despacho 2.287, tendo-se decidido por unanimidade, conhecendo o pedido e dar-lhe provimento para revogar a resolução autorizativa nº 5.243, e determinar a SCG que revisasse o cronograma do empreendimento, de modo a verificar se ele teria condições de continuar com a outorga. Em 6 de novembro de 2015, a requerente apresentou o novo cronograma de implantação da PCH Palmeira. Em 10 de novembro, a SCG requereu que a SFG avaliasse o cronograma sugerido pela requerente, e por intermédio do memorando 394, a SFG encaminhou à SCG a nota técnica 59, contendo a avaliação do novo cronograma da implantação da PCH Salgueiro. Acho que lá em cima era Salgueiro também, impugnado pela sua inviabilidade. Em face disso, a SCG solicitou ao requerente, via ofício nº 2.131, que se manifestasse em até 10 dias acerca da nota técnica 59. Essa solicitação foi respondida em 23 de dezembro de 2015, quando então a requerente pôde expor suas discordâncias em relação à nota técnica retro mencionada. Em 30 de março de 2016, a SCG, em atendimento à determinação emanada quando a deliberação, que resultou no espaço 2287, solicitou ao agente que encaminhasse nova proposta de cronograma. Em 29 de abril de 2016, a requerente apresentou o novo cronograma solicitado pela SCG, e, por intermédio do memorando 151, a SFG manteve a recomendação de inviabilidade do cronograma inicialmente externado na nota técnica nº 59. A SCG encaminhou a esta relatoria o memorando 164, de junho de 2016, informando da inviabilidade até a presente data de cumprir a determinação contida no voto quando toda a decisão da diretora e colegiada, que reativou a otorga de autorização para implantação e exploração da PCH Salgueiro. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se da verificação do cumprimento da determinação da revisão do cronograma da PCH Salgueiro, contida na decisão da diretoria que conduziu a emissão do despacho 2287. Nessa decisão, também se revogou a resolução 5243. que havia revogado a autorização do agente por se entender que o município havia apertado a síntese e sido responsável pelo atraso verificado na implantação do empreendimento. Observo que a SCG, em cumprimento ao despacho 2287, solicitou em duas ocasiões, uma em 26 de outubro de 15 e outra em 30 de março de 16, que a juruminha energética encaminhasse o novo cronograma. Ocorre que, embora a agente tenha atendido e enviado as refresas propostas de cronograma, em 6 de novembro e em 29 de abril, esses não foram aceitos para a SCG na compreensão dessas, os cronogramas não seriam factíveis. Ressalta-se que, analisar a factibilidade dos cronogramas, a SCG avaliou os seguintes fatores. A execução é acordo com as características técnicas com o santo na de outorga, situação fundiária, licençamento ambiental, recursos financeiros disponíveis, equipamentos e serviços contratados, situação do processo de conexão, existência de obras, execuabilidade dos pílios propostos no cronograma. Nesse diapasão, feitas as análises da SCG, observa de plano que os prazos propostos pelo empreendedor no primeiro cronograma eram demasiados longos. A licença de instalação foi prevista para ser obtida até 24 de setembro de 2018. Prazo bem maior do que o razoável para análise de órgãos ambientais. O início das obras foi previsto para quase um ano após a obtenção da L.I., o que, a meu ver, não se justifica. Observa-se que, originalmente, a requerente havia se comprometido a executar as obras em prazo menor que dois anos. Porém, já no primeiro dos novos cronogramas apresentados, observa-se que este prazo passa a ser de quatro anos, e se considerarmos o prazo para a obtenção da licença, o prazo total da obra chegaria a seis anos. A constatação disposta na nota 1049, o agente apresentou um segundo cronograma, estabelecido em meses contados da obtenção da L.I.P. É bem verdade que houve redução dos prazos em relação ao cronograma anterior, mas apesar do novo prazo proposto para o período da obra, de 19 meses, ser próximo aos da ortógrafa original, 20 meses, a SCFG não identifica fatos adicionais para recomendar o reconhecimento no novo cronograma. Somente após a obtenção da L.I. e evidências do início das obras, é que o entendimento da SCFG seria possível uma avaliação mais contundente do cronograma. Além do exposto, observo que o agente ainda não conseguiu obter junto ao município a certidão do uso do solo. Ora, nos fundamentos da decisão que deu o provimento ao recurso do agente para a revogação da Resolução 5.243, que havia revogado sua autorização, relatei que o agente havia informado que a tão esperada nova lei do município a respeito do plano diretor de ocupação do solo havia sido publicada em 2 de maio de 2015. Então este era o impeditivo que havia sido revogado, este era o fato novo que revogava o impeditivo, que justificou a reforma da decisão. Ocorre que, mesmo a lei tendo sido aprovada em maio de 2015, até agora não se tem notícia de que a requerente tenha logrado o êxito na obtenção da certidão de uso do solo. Como esta peça é fundamental para a obtenção da L.I.P., não vejo como considerar viáveis os cronogramas apresentados, uma vez que a incerteza que define o início de todo o processo da implementação da usina é muito elevada. A conclusão é que, houvesse o agente conseguido as licenças ambientais, a ANEL estaria em condições de revisar em detalhes o cronograma final apresentado, mas na situação de incerteza que se encontra, a definição da L.I.P., não vejo como aprová-la. Tudo posto, entendo que deve ser restabelecido o status quo anterior ao acatamento da recomendação da SCG, então de revogação da autorização do agente. Então, aqueles elementos fáticos que permitiram que fosse dado o provimento, não se verificaram de fato, que a nossa preocupação era de dar uma chance para a obtenção da licença de uso de solo. Bem, o prazo passou bastante e isso não foi feito. Então, diante do exposto, e tendo em vista que consta o processo 48.500.007448 de 2007, dígito 24, voto pela emissão de resolução autorizativa, minuto e anexa, para revogar a resolução 1011, de 14 de agosto de 2007, que autorizou a jurunia energética S.A. estabelecer-se como protão independente de energia elétrica para a instalação da PCH Salgueiro, localizada nos municípios de Salto e Itu, no estado de São Paulo. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, então, pela emissão de resolução autorizativa, para revogar a resolução autorizativa no 1011, de 14 de agosto de 2007, que autorizou a Jurumirim Energia Energética S.A. estabelecer-se como protão independente de energia elétrica para a implantação da PCH Salgueiro, localizada nos municípios de Salto e Itu, estado de São Paulo. Esse era o último item da pauta. Então, declaro encerrada essa 22ª reunião pública ordinária da diretoria. Uma boa noite a todos. Abertura 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 Abertura